6 de janeiro e hoje a gente está aqui na cidade de Camutanga, aqui em Pernambuco É que hoje tem início as festividades de Santos Reis Aqui no Pátio de Eventos está lotado Hoje já se apresentaram as atrações Carlos Maroni Daqui a pouquinho tem Rogério Só E para encerrar a noite tem Priscila Sena Amusa Que vai trazer muita alegria e muita animação aqui na cidade de Camutanga E toda a cobertura você acompanha pelo Giro da Mata Norte A segunda atração a se apresentar aqui na noite foi o cantor Rogério Só Que cantou os seus maiores sucessos na carreira e levou o público ao delírio Amei a organização, a segurança, ótimo, a entrada lá na frente, parabéns Veio para curtir quem hoje? Oi? Veio para curtir quem hoje? Veio para curtir Rogério Só e Priscila Sena Como é o teu nome? É Débora Vem de onde Débora? Vida Baiana Como é que está o coração para o show de musa? Batendo forte, amo minha musa, amo! A paz festa é maravilhosa pela primeira vez aqui em Camutanga O público aí muito animado, gostaram bastante Espero daqui mais vezes, né? E vocês também fazendo essa cobertura maravilhosa que só vocês sabem fazer Rogério Só, onde ele chega, a galera gosta daquele brega E a sensação de você chegar em uma cidade que você nunca veio E ser acolhido pelo público e que canta todas as músicas, que agita contigo Cara, é muito bom, velho Para mim, assim, é sempre uma surpresa, né? Porque a gente, na verdade, não sabe o tamanho da gente, né? Então, quando a gente vem para esses lugares que a gente nunca tocou A galera abraça, canta todas as músicas Então, para mim, é muito importante e só me faz ter a certeza que a gente está no caminho certo, né? Como é que está o panorama da festa de hoje, festa de Reis? Fala, meu povo, do Giro da Mata Norte É uma presença poder estar aqui com vocês No nosso segundo dia aqui da festa de Santos Reis E hoje a gente tem aqui uma atração muito especial A nossa estrela, né? Priscila Sena E amanhã vai estar Henri Freitas, que está um sucesso, um fenômeno no Brasil todo Fico muito feliz com a presença de vocês De poder estar mostrando aqui a galera que segue vocês Que acompanha vocês Estar mostrando um pouquinho aqui da nossa cultura Da nossa festa, né? Que é a maior festa aqui da região de Santos Reis Então, fico muito feliz Para a gente estar proporcionando tudo isso para a nossa galera Com estrutura de qualidade, com LED Com estrutura top, né? Com as bandas, né? Que tudo foi preparado com muito amor e carinho Mas não só por mim, mas como toda a minha equipe Com o secretário de cultura do nosso município A nossa gestão Porque a gente é uma equipe unida Então a gente, tudo o que a gente faz para o povo É com união É com abraçar realmente a causa E é isso que a gente vive fazendo aqui no nosso município A gente só se ouve falar na festa de Rede Camutanga Dia 6 e 7 de janeiro Isso é muito bom, né? Estar na boca do povo aí as atrações Com certeza, a gente fica muito feliz Porque quando a gente consegue trazer uma atração Que vai ao nosso município de um grande porte A galera da região próxima Ferreiros, Timbaú, Vitambé, Juripiranga Também vem para a nossa cidade E assim a gente faz a economia gerar no nosso município Então não é só trazer uma banda boa Com estrutura de qualidade e som Mas sim pensar nos nossos comerciantes Para poder ganhar seu dinheirinho aqui na festa Fazer o estoque Ganhar realmente seu dinheiro Então a gente pensa na parte do comércio Do investimento para o comércio E pela primeira vez aqui na cidade de Camutanga Priscila Senna, estou aqui com ela no camarim Priscila Senna, como é que é ser aplaudida Pela primeira vez aqui na cidade? Boa noite Boa noite, estou muito feliz Agradecer pelo carinho de todo mundo Estou sabendo que estou sendo muito aguardada Estou muito ansiosa Vamos entregar um show incrível hoje Para a galera aqui de Camutanga Só tenho que agradecer o carinho de todo mundo A gente entrevistou algumas pessoas lá na frente E elas citavam muito Priscila Senna Algumas músicas que elas estão aqui ansiosas Para ouvir na sua voz Isso é muito bom, não é? Com certeza Graças a Deus Acho que 80% do meu repertório É de músicas autorais E a galera curte muito as minhas músicas Então vamos tentar entregar o máximo Hoje de repertório para a galera aqui Das minhas músicas Para a gente se encerrar rapidamente Uma das músicas autorais Que as pessoas mais pedem Antigas? Antigas eu acho que com certeza Novo Namorado Não sabe E das mais antigas eu acho que é essas E hoje com certeza vai estar no repertório também Sim, vai estar no repertório hoje Não sabe o novo namorado, com certeza Priscila, muito obrigado por nos receber Tenha um bom show E sempre volte aqui Com certeza Obrigada a vocês pelo carinho sempre Simbora a gente para o palco agora